Conheça a história de Lee Redman, que cuidadosamente cultivou suas unhas por 30 anos e conquistou o título da mulher com unhas mais longas em um par de mãos. A unha mais longa individual dela foi o polegar direito, que cresceu 90 centímetros de comprimento. Quer saber mais? Fica aqui até o final, porque a história é bem legal. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Amanda Lopes, muito prazer. E venho aqui sempre contar, trazer conteúdos bem legais pra você. Quer ficar por dentro? Então se inscreva aqui no canal e ative o sino de notificações pra você não perder nada. Bem, vou te contar como tudo começou. A história de Lee Redman, nascida em fevereiro de 41, lá de Utah, dos Estados Unidos, começou aos 38 anos. Em 1979, quando as unhas dela tinham menos de 5 centímetros de comprimento. Aí ela decidiu parar de cortar e se desafiou a ver quanto tempo elas iriam crescer antes de começarem a perder a forma. Tipo, elas crescerem por um tempo retas e depois elas vão entortando, né? Mas as unhas de Lee nunca começaram a girar, pegar outras formas como outras unhas famosas aí compridas. Em vez disso, elas cresceram em enormes arcos estendidos, Provavelmente como resultado do seu cuidadoso procedimento diário de manicura. Então Lee foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mulher com as unhas mais longas nas mãos. Com o comprimento total de 7 metros e 51 centímetros, lá em 2003. Aí em 2008, as unhas de Lee, somando o tamanho de todas as unhas, alcançaram um total de 8 metros e 65. Isso é tão longo quanto um ônibus. Como será que foi conviver com as unhas mais longas do mundo? Bem, até então, Lee e suas unhas haviam recebido fama mundial E qualquer plano para cortar suas garras foi, ó, firmemente colocado de lado. Lee dizia que as unhas se tornaram parte dela como um filho. Ela passou horas tratando as unhas com azeite quente e aplicou uma garrafa e meia de endurecedor de unhas em cada unha todos os dias. Lee diz que as suas unhas cresceram impressionantes 4 centímetros por ano. Segundo o médico de Lee, se ela tivesse ficado presa em um bunker durante um ataque nuclear, ela poderia ter comido as unhas dela porque elas continham nutrientes suficientes para ela sobreviver por 3 meses. Ela não quer que as pessoas a julguem pelas unhas dela. Pois há muito mais nela do que apenas unhas. Isso é verdade. E é difícil imaginar como alguém poderia continuar com sua vida cotidiana com garras de 60 centímetros penduradas em suas mãos. Mas ela garante que era capaz de fazer xícaras de chá, cortar o cabelo dos seus filhos, usar telefone celular, lavar a louça e até dirigir. No entanto, não foi culpa própria, esta última atividade que eu mencionei e dirigir seria a destruição das unhas enormes de Lee. Ela costumava dizer que por algum motivo sentia-se protegida pelas unhas, como se formasse um escudo em volta dela. E esse escudo foi quebrado em 2009. Lee era uma passageira em um SUV que perdeu o controle e bateu na lateral de um outro veículo, que bateu em um terceiro, que bateu em um quarto carro. Lee e seu motorista foram imediatamente levá-los para o hospital. Ela sobreviveu aos ferimentos graves, mas infelizmente as unhas não suportaram o acidente. Ela se lembrou no momento em que percebeu que as partes de suas unhas quebradas estavam na frente dela na estrada. Ela disse também que foi a coisa mais dramática que aconteceu na vida dela, pois ela cuidou dessas unhas por longos 30 anos, né? Mas ela demonstrou muita positividade sobre o acidente, o que a incomodou em perder as unhas mesmo foi que elas se tornaram sua identidade e ela sentiu que tinha perdido parte disso. Faz sentido. Ela manteve alguns pedaços de suas unhas e as que se quebraram ela guardou, mas ela não tem planos de deixar crescer novamente e retornar a sua fama pelas unhas grandes. E isso é compreensível, pois significaria mais um compromisso de 30 anos. Bem, poucos meses antes do acidente, Lee se juntou a um adjudicador do Guinness World Records em Michigan, nos Estados Unidos, para ajudar a medir as unhas de 9 metros de outro recordista, Melvin Booth. O novo dono do título de unhas mais longas em um par de mãos masculina, infelizmente, ele já faleceu. As fotografias impressionantes tiradas naquele dia, agora representam uma bela homenagem a dois dos detentores de recordes mais populares do mundo. Aos 79 anos, Lee agora está aposentada e passa muito tempo com a família, que agora inclui muitos netos e bisnetos, e sem as unhas enormes. Ei, o que achou? Tem unhas enormes assim também? Ou conhece alguém com esses hábitos diferentes? Deixe sempre nos comentários para nós sabermos o que você achou. E não deixe de dar, claro, o seu joinha. Combinado? Então, tchau!